Bom dia, gente! Tô indo trabalhar, e essa gata tá tão feita. Ô, gata! Tá derrubando as coisas? Ela tá muito manhosa. Tô indo trabalhar, e é isso. Vamos lá. E ela não quer... Olha onde ela tá. O que que foi? Quer ficar só pedindo carinho agora, é? O que foi? Hum? Tem que trabalhar, mocinha. É... Agora zangu. Tchau. 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 porque eu fiz aquilo, porque tem um ímã. É, filho? Que, puxa, que não dá pra ver, mas tem outra que dá que é essa. Como que abre? Tem que aperta. Ah, não, essa daqui tem que usar as duas mãos. Vai, abre aí pra mãe. Aperta, mais no meio. É bom pra criança não abrir, tá vendo? Deixa a mamãe abrir. Não é assim, enfim, ó. Ela tem a... Não pode puxar, Daniel, não pode puxar. Tá vendo que tem um ferrinho? Aí, gente, eu não quis que fizesse com um puxador. Por quê? Porque justamente pra ninguém ficar abrindo as coisas, não. Aí, ó, é assim, ó, só puxar aqui, aí abre. Aqui ficou essas duas portinhas, porque não tinha como fazer as gavetas, não tem? A Maggie tá explorando tudo, ó. Aí aqui eu vou colocar os material do Daniel, que fica ali, sabe? Aí vai ficar aqui dentro, tudo guardadinho. E... A Maggie. Aí falta limpar, porque tá tudo cheio de poeira, né? Aí guardou o material, fechou. Ó. Aí a gaveta que ficou aqui, ó. Ficou duas gavetinhas pequenas e essa grandona. Aí ela se aperta, ela abre, ó. Ficou as gavetas grandes, funda. Aí você fecha, ó. Vou pegar o jeito pra fechar. E aqui é a mesma coisa, ó. Aí aqui é a mesma coisa, tem que limpar. Aí essa grandona, ó, aperta, ela abre. Tá bom. Mãe, fecha assim, ó. Tá bom. Aham. Ah, tá, beleza. Você quer entrar aqui dentro, Maggie? Entra. Aí aqui ficou essa grandona aqui pra colocar as coisas que tiver pra colocar. Você vai entrar aí dentro, Maggie? Ai, que curiosa. Meu Deus. Entra, Maggie. Olha isso, amor. Entra. Olha isso. Mas, gente do céu, mas é curiosa demais essa gata. Ó, ó. Entrou. A gente, mamãe. Não, Daniela, não fecha ela, não. Machuca o rabo dela. Eu sei. E aí, tá aprovado, Maggie? Tá? Aprovado. Oi? Aí aqui ficou assim, ó. Ficou esse espaço. Ficou um espaço bom, né? Aí aqui também, ó. Ficou um espaço bom aqui, ó. O sofá, você pode puxar ele pra cá que não vai atrapalhar em nada. E aí, olhando daqui, ó. Ó. Ficou bem grande ele. O tamanho dele é 2,30. E aí, o tamanho... É... Eu não lembro. Mas esse daqui é 2,30. Eu fiz do tamanho do meu tapete, na verdade. Aí, o tapete tá pra lavar. Na hora que chegar, é só colocar aqui. E aí, ele colocou ali, ó. Em cima. Ele não colocou no chão. Ele colocou no rodapé. Em cima ali. Pra ficar altinho, pra não ter o trabalho de ficar tirando e colocando, sabe? Puxando o tapete. Então, ele já fez ali no alto. Aí, quando vir o tapete, vai ficar legal. E eu escolhi, gente. Branco. Normal. Aquele branco mais, né? Branco normal. E escolhi essa corzinha aqui, ó. Que ele é um... Madeirado, né? Não é madeirado. É tipo um... Ah, esqueci o nome que tá lá. Mas depois eu vou ver certinho. Mas essa cor aqui, ó. É linda, ó. Ficou bem bonito. Ficou bem bonita essa cor. Com esse... Deu uma cor. E também combinou com isso aqui, ó. Isso aqui, depois eu vou dar um jeito de colocar um arranjo bem bonito aqui pra ficar aqui. Mas, por enquanto, né? Foco. E é isso, gente. Enfim, está pronto o painel. Demorou, mas saiu, né? E aí... E é isso. Ó. Agora falta limpar. Limpar tudinho ele. Ó, o que que eu vou fazer pra janta? Pastel. A carne já tá lá no fogo. É... Quase terminando já. Aí eu vou fazer pastel. Eu trouxe essa daqui lá do serviço. Comprei, né? Aí eu vou fazer de mussarela. Então, eu vou fazer aqui. Aí depois eu vou... Aí eu mostro pra vocês depois de pronto. Porque não tem segredo, né, gente? É só a massa pronta. Já. E daí colocar o recheio, né? Que eu vou fazer de mussarela. De queijo. E eu vou fazer também de carne, tá? Então, vou fazer com essa massinha aqui. Eu tô aqui gravando... Ai, amor! Ai, meu Deus! Ó, o pastel ficou pronto. O de queijo e de carne tá tudo aqui misturado, gente. Então, agora eu vou sentar com o meu pastel. Tá bem light, né? Só que não, né? Ontem foi pizza, hoje é pastel. Eu demorei pra vir. Ela veio, amor. Oi! Oi! Ela pulou, não é uma doida? Ô, Maggie! O que é isso? Boa! Eu amo dela! É verde! Oi! Maggie, você não é um enfeite. Você vai cair daí, gata. Ai, Maggie, você é uma figura, gata. Sai daí, você não é um enfeite, não. Tá dançando aí? É. Espíramo. Ó, ó. Aham. Ó, ó. Ela vai cair. Ela vai cair. Ah! Ai, bebe. Ah, mamãe. Tá fazendo graça, amor. Gente, eu já vim dormir, porque amanhã é domingo. E geralmente no domingo, os domingos eu não trabalho. Só que daí o menino vai precisar sair. E aí ele pedir pra mim trabalhar, eu vou trabalhar no lugar dele, tá? E aí, gente, eu vou dormir, porque eu trabalho amanhã, né? Domingo até meio dia. E aí amanhã eu vou limpar o painel, vou gravar lá limpando, organizando. Só que eu não vou colocar decoração agora, porque eu ainda tenho que comprar. Eu comprei algumas coisas lá no site da China, que eu ganhei um bônus. Só que demora pra chegar. Então, quando chegar, aí eu vou colocar. Mas aí amanhã eu vou lá no shopping comprar, pagar o meu cartão. Aí eu vou ver se eu acho alguma coisa, assim, de quadro, numa loja lá que eu vi que tem bastante coisa na promoção, tá? E ficou pronto, né, gente? Graças a Deus. Então, assim, eu demorei pra fazer, porque eu queria uma coisa bonita, uma coisa que fosse grande, não muito pequenininha. Porque a minha sala é grande, então conseguimos fazer o painel agora. E eu já pedi pra planejar a minha penteadeira. Do tamanho dessa dali, eu pedi pra fazer. Pra ele fazer o projeto, já mandei o desenho que eu quero, tudo pra ele. E aí ele vai fazer o orçamento, pra ver se eu vou fazer esse mês ainda, ou vou juntar o dinheiro pra fazer, né? Aí vocês vão me perguntar, quanto foi o painel? Então, gente, o Homer e o painel foi R$1.800. A gente deu R$1.000 de entrada e o restante a gente pagou agora. Quando ele montou, a gente já pagou. Então, praticamente foi à vista, entendeu? Então, assim, a gente juntou esse dinheiro pra tá fazendo. Porque ainda eu achei um preço dele até ok, porque se eu fosse fazer com outra pessoa, acho que eu ia pagar bem mais caro. Porque, assim, ficou R$2.30. Eu vou ter que medir lá quanto que tem, tá? Depois eu, se vocês quiserem, né? E eu meço pra vocês. Eu tiro a medida lá, mas assim, de largura. Ah, é tamanho? De tamanho foi R$2.30, tá? Que eu tinha medido pelo tamanho do meu tapete. Então, foi esse o valor, gente. Porque, assim, toda vez que eu ia procurar no YouTube valor, ninguém fala valor, gente. Então, eu paguei pra fazer o Móveis Planejado R$1.800 saiu, tá? Então, assim, só pra vocês terem uma base, tá bom? Mas, cada profissional cobra um valor, tá? Então, não quer dizer que você vai mandar fazer um igual o meu, que a pessoa vai cobrar o mesmo. Pode ser que ela vai cobrar mais ou menos, entendeu? Vai depender do profissional. Então, assim, eu indico muito esse daqui que eu fiz. Quem for daqui, se quiser o contato dele, eu deixo pra vocês. Eu indico muito, porque eu gostei muito do projeto. Eu mandei o desenho dele. E quem ajudou nesse projeto foi a minha amiga Silvia. Né, amiga? Ela me ajudou a escolher, assim, cor. Eu falei pra ela, falei, amiga, eu vou fazer um painel. Ela começou a mandar foto, 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 foto pra mim. Aí, eu já tinha escolhido um. Aí, no dia que eu ia fazer o projeto, ela me mandou outro. Ela mandou a foto desse painel. Aí, eu falei assim, perfeito. A gente só mudou aqui em casa. A gente mudou algumas coisas por causa da tomada. Era pra fazer o Homer e um espaço, parede. E aí, depois, o painel. Só que não tinha como, por conta da tomada que não dava pra puxar. Ia ficar o fio exposto, essas coisas. Então, não deu. Aí, a gente resolveu fazer o painel inteiro, sabe? Inteirão. Mas ele era diferente. Depois, eu vou deixar uma foto pra vocês verem como era e como a gente teve que fazer essa mudancinha. Mas a minha amiga Silvia me ajudou muito. Vocês sabem, né, gente? O que ela faz na casa dela, eu fico encantada. Então, eu sempre peço ajuda pra ela. E aí, nesse dia, ela me ajudou. Miri, olha esse, que lindo. Aí, eu falei, é esse. Mandei o desenho e ele... Eu mandei a foto e ele fez igualzinho. Então, super aprovado. Tem uma criança que tá brincando aqui que eu tenho que parar. Então, depois, amanhã, quando eu chegar do trabalho, eu continuo esse vlog, tá? Porque agora eu vou dormir e fazer uma criança. Vou colocar essa criança pro quarto pra dormir. Porque aí, amanhã, eu continuo esse vlog pra vocês que eu vou limpar lá e arrumar tudo. Limpar, né? Mas é limpar e colocar algumas coisas lá que vai ficar lá dentro do Homer, tá bom? Então, beijo. Até amanhã. Tá bom. Gente, já cheguei do trabalho. Tô aqui jogada nesse sofá. É. Tô aqui pensando como que eu vou limpar esse painel ali pra poder arrumar as coisas, né? Decorar as coisas, eu vou... Ahn. E depois, isso não adianta nada. Tá bom. Eu vou arrumar ali, limpar tudinho, porque eu não limpei ontem, né? E depois de almoçar, o Hélio tá lá fazendo a comida, meu cabelo parece que... Jesus, amado. Parece que eu levei um choque, meu cabelo tá assim, ó. E é isso. Vou limpar o painel. Tirar essas pegadas de mão, né? Então, bora. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tudo bom. Tchau. 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 ele agora, né, Maggie? Minha unha tá horrível, então tem que usar pra esconder a unha. Vai tomar banho. E ela também comprou o robô. Robô? Daniel, que ela aço maravilhoso. Ai, garoto. Faz. Vai lá. Aí, gente, eu vou lá no shopping que eu preciso pagar o meu cartão e... Dá uma volta, né? E é isso aí, ó. Marrei o cabelo, não lavei, porque eu vou pro shopping com cabelo molhado. Não, gente, não dá, né? Ai, vou ter que tirar essa cola desse calçado. Pera aí. Ó quem já tá no shopping. Olha que lindo. Vou lá naquela loja ver o que tem de Natal lá. Espera aí, o menino. Parece um macaquinho pulando. Vou olhar aqui de fora primeiro. Gente, acabamos de chegar. A gente foi no mercado também comprar ração pra essa gata que tava sem ração. Eu mostrei a ração e o petisco, ela veio só e toda. Não, filho, é pesado. Vou colocar em cima dela. Tadinha. Olha aqui, ó. Olha como que ela ama isso aqui, gente. Ó, ó, ó. Deixa eu abrir pra dar. Solta ela, filha. Eu quero, né? Daniel, solta a gata, por favor. Solta ela. Solta, solta. Aí. Ai, mamãe. Olha, mamãe. Que delícia. Que delícia. Essa ração. Verdade. Aqui, Daniel. Gente, isso aqui não é pra dar muito. Dá só uns dois. Dá pra cima. Dois. Tá. Isso aqui... É isso aqui, gente. Ó, pra... Bola de pelos. Ela adora. Só que não dá pra dar tudo de uma vez, porque é caro isso aqui. Isso aqui custou quanto, amor? Sete? Ó, olha que bonitinha a vasilha. Ela ama isso aqui. Já comeu? Estou. Então, fira aí. Joga ela no lixo. Já comeu, mamãe? Não, não. Não. Come, ela quer comer da vasilha. Ela queria comer no pote, essa danada. Seis reais. Seis reais? Pronto. Agora, agora eu vou dar ração, tá? Isso aqui é só de vez em quando, tá? Danadinha. Agora eu vou dar essa. Eu comprei pra gato castrado, tá? Vou lá dar essa pra ela. Ah, essa daí é a vasilhinha que eu guardei. Olha lá, olha lá. Tinha querendo mais. Gente, eu vou tirar essa roupa e vou tomar banho. Nem mostrei pra vocês a roupa que eu fui pro shopping, né? Eu fui com esse shortinho aqui faz tempo que eu não uso ele. Aí eu fui com ele, esse shortinho aqui. Eu acho lindo esse short, gente. Sério. Ele é muito confortável. O ruim dele só é que quando você vai fazer xixi, você tem que tirar todo o short. Porque ele é todo, né? Aí você tem que tirar todo o short. Mas fora isso, ele é lindo, gente. Eu adoro usar. Ele fica super bem, ó. Ele fica lindinho. E aí eu vou tomar banho agora. E amanhã, segunda-feira. Meu Deus. Era pra mim ter lavado meu cabelo e eu não lavei. Então, vou tomar banho agora. E aí amanhã, segunda-feira, eu vejo se eu vou gravar alguma coisa pra vocês, tá bom? E deixa eu virar aqui pra falar com vocês. Eu fui lá no shopping só pra pagar meu cartão. E eu comprei só algumas coisas de... Não comprei nada de decoração de Natal. Porque lá, gente, tava tudo muito caro. Aí eu deixei pra ir lá no centro, no Giga, que tá mais barato. Eu queria uma saia pra pôr lá no... Um negócio assim pra pôr a árvore de Natal em cima, sabe? Mas eu não encontrei. Lá no shopping é muito caro. Aí eu vou deixar pra comprar lá no centro. E aí eu comprei só dois gorrinhos de Papai Noel. E a gente foi lá comprar a ração pra Mag, né? E só não comprei nada de roupa, calçado, nada. Porque agora eu vou segurar um pouco pra poder fazer a cozinha, né? Acabamos de fazer o painel. Então, vamos fazer a cozinha logo. Aí eu tô decidindo se eu vou fazer a cozinha, se eu vou fazer o... Aí eu tô vendo se eu vou fazer a cozinha primeiro ou se eu vou fazer a penteadeira. Porque a penteadeira saiu mais barato e a cozinha saiu mais caro, né? Então, tô vendo. Tá? Então, logo, logo vocês saberão. E agora eu vou lá tomar banho. Era pra eu ter tirado esse esmalte, porque tá feio de cutícula aqui, gente. Que vocês não deem noção. Muita cutícula. O esmalte tá intacto, ó. Do dia que eu pintei, tá perfeito. Sério, olha só. Só as beiradinhas, assim, que tá desgastado. Mas tá intacto, gente, olha. Mas eu acho que eu vou deixar pra me marcar, pra fazer unha, terça-feira, na minha folga. Aí eu vou lá, faço a unha bem feitinha, né? Na manicure. Que daí ela tira o excesso aqui pra mim, tudo, né? E aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Então, eu vou lá tomar banho. Fui!